Estamos de volta com o Nosso Todo Seu e dando sequência à nossa série sobre as rainhas que marcaram a história. Hoje, por exemplo, nós vamos fazer mais um passeio pela realeza. Nós iniciamos a série falando sobre a Rainha Vitória, se você se lembra. Depois foi a vez da Rainha Maria Antonieta. E hoje nós vamos explorar a dinastia do Antigo Egito para conhecer um pouco mais sobre a Rainha Nefertiti. Hoje, quem vem nos falar sobre ela é nossa parceira já, que volta com a Egiptologia, que é uma das minhas grandes paixões, a Egiptóloga Flávia Haddad. E aí, Flávia, está boa, meu amor? Obrigado por ter vindo, querida. Não, se levante. Maior prazer, que isso? Olha, você me disse que vinha tipo Indiana Jones, mas você está tão bonita nesse pretinho que eu acho que não é nada, absolutamente nada básico. Nada básico. Bonita como sempre. Imagina, obrigada. Vamos começar, Flávia, com uma coisa simplista, né? Quem foi Nefertiti? Então, Nefertiti, ela foi uma rainha do Antigo Egito. Ela fez parte da 18ª dinastia no Novo Império. E ela se torna conhecida, historicamente, quando ela se casa com o faraó Akenatom, que é o mais enigmático de todos os faraós. Se peitou todo mundo, esse cara é louco. Eu fico imaginando. Akenatom, ele começou o seu governo tranquilo, os primeiros cinco anos dele, ele respeitou as tradições. A gente tem que lembrar que as tradições egípcias, quando ele foi coroado em 1359, aproximadamente, o Egito... Antes de Cristo. Antes de Cristo. Tudo antes de Cristo. Há 3.300 anos atrás. Quando ele foi coroado, o Egito já tinha 1.500 anos, 2.000 anos de tradição. E o cara quebra tudo e muda tudo. Ele quebra tudo. Após o quinto ano, nós temos que entender que no Novo Império, o que aconteceu? Vamos entender o quadro daquele período para poder entender as modificações que ele fez. É, que era um estado politeísta. Totalmente politeísta. Sendo que naquele momento, no Novo Império, naquele momento, eu digo naquele período, o grande Deus era o Deus Amon, que era o Deus tutelar, faraônico. E já existia alguns problemas com o clero de Amon, que seria o grande sacerdote, porque ele se tornou o segundo homem mais rico e mais poderoso do Egito, após o faraó. Então, nós vemos que dinastias anteriores a Akhenatón já tiveram problemas políticos com o grande sacerdote. A Akhenatón toma o poder e o pai de Akhenatón, Akhenatón é o título que ele se dá após o sétimo ano. O seu nome era Amenhotep IV, e é mais conhecido como Amenofis, que também é certo, que é a versão grega do nome Amenhotep. O pai de Amenofis IV, que era Amenofis III, ele já tem uma queda, uma certa atenção ao Deus Ré. Tanto que o próprio filho dele, Akhenatón, ele estuda no templo do Deus Ré, e não no templo do Deus Amon. Porque Akhenatón não foi preparado para ser faraó. A grande personalidade era de Nefertiti, não era de Akhenatón. A genialidade de Akhenatón está na grande revolução artística que ele fez. Ele mudou o conceito completamente. Completamente. Primeiro, a religião, ele... Acabou com todos os deuses? Acabou. Acabou com todos os deuses, fechou todos os templos, impõe o deus Atom, que era um deus que já existia, era uma derivação de Ré-Arakti. E o que aconteceu? O Ré-Arakti teve uma derivação de nome, se tornou Atom, que a representação era um sol, com os raios. A única grande diferença é que vocês reparem que nos raios do sol vai ter sempre uma mãozinha, que é a diferença do deus rei. Nós estamos com a imagem ali. Nós estamos com a imagem... Dos dois, do casal. Exatamente. Aí nós já vemos o sol com os raios, que é a representação de Atom. E nós vemos Akhenatón e Nefertiti. É o casal real com os filhos. É a expressão da arte amarniana, onde ocorre uma liberação de formas, substituindo aquela severidade, a imobilidade da arte egípcia tradicional. É a semana do modernismo aqui no Brasil. Mudaram tudo. O cara foi impecável. O lugar mudou. Foi completamente diferente. Agora, por que Nefertiti, que é como se fala, se tornou tão legendária? Ela se tornou conhecida publicamente, significa que saiu do livro de história a partir de 1912, quando um arqueólogo alemão, Ludwig Prochard, descobriu o bosto de Nefertiti, que é uma obra de arte. E está na Alemanha até hoje, no Museu Larbelim, e o pessoal do Egito querendo de volta. Nossa, agora mesmo em maio, Zahin Hawá já subiu no poder de novo, se tornou ministro das antigüedades. Hawá está, briga o tempo inteiro, é nosso, roubaram, enfim. Olha aí, olha. Olha, é uma beleza. É importante dizer que esse busto de Nefertiti tem 47 centímetros e pesa 20 quilos. Nossa. Pesa 20 quilos, ela é feita de calcário e não tem o olho esquerdo. Não é que se perdeu, o próprio busto não tem. Ah, é? É. Eu pensei que isso foi um tempo. É um busto enigmático de várias coisas. E um deles é que ela não tem o olho esquerdo. O busto não tem o olho esquerdo. Não é que caiu. Mas por que isso, Fran? Olha, gostaríamos muito de encontrar o escultor que se chamava Tutmosis, que foi na casa dele que foi encontrado esse busto em Telé-la-Marná, que era antiga Ketatom, a cidade. E Nefertiti, além da beleza que a gente ficou conhecido hoje, ela tinha uma personalidade enorme. Nefertiti, ela teve um papel importantíssimo no Egito na área política e religiosa. Os documentos da época atestam a presença dela em todas as reuniões políticas e religiosas do país. E muitas vezes a Ketatom não ia. E quem ia era Nefertiti. Que interessante isso. Agora, tem essa máxima que eu acho até discutível, que atrás de um grande homem vem sempre uma grande mulher. Pelo contrário, está do lado. Então o homem vai atrás, na melhor das hipóteses. E o marido dela, na verdade, foi um famosíssimo, louco, modificador da atitude comportamental, de tudo do Egito. Foi um grande homem. E o farol mais enigmático. Com 17 anos de reinado. Nem foram 60. E tomando pancada. E tomando pancada. E tomando pancada, né? Agora, por que que esse casal resolveu mudar radicalmente? Acredita-se que eles mudaram, principalmente quem começou... Essa coisa política que você falou. Política. Agora, a arte. É aí que nós identificamos a genialidade de Ketatom. A arte amarniana, como a gente chama, ela é simplesmente maravilhosa. E só existiu enquanto Akhenatom era vivo. Quando ele morreu, a arte volta. As tradições artísticas do Egito retomam. Como os deuses voltam. Porque a religião de Atom, a religião de Akhenatom, não deu certo. Porque ele não explicava uma das maiores angústias do egípcio. Que era a morte. Na religião de Atom, o que não tinha vida, não tinha explicação. Ponto. Então, a noite não tinha explicação. A morte não tinha explicação. Sendo que a religião egípcia, se nós vermos, é baseada na mumificação. Na vida após a morte, que seria a vida eterna para eles. Claro. Anubis o tempo inteiro ali representado. Exatamente. Os íris. Os íris. E simplesmente, eles não tinham mais. E outra coisa, a religião de Akhenatom, o povo egípcio estava acostumado a ter os deuses. O povo egípcio estava acostumado a se dirigir aos deuses. Akhenatom, ele muda isso. Ninguém podia se dirigir. Ele muda todo o Deus. Só podia ser um. Não, ninguém podia se dirigir a Atom. Só ele. A população tinha que fazer o culto ao faraó. Gente, isso é absolutismo do mais impecável. Agora, a Aminotep IV, o Aminofis, desde aquela época, existe sociedade secreta que foram criada, que depois transformaram a religião, como por exemplo o Rosacrucianismo. Exatamente. Que ele é o cabeça, né? O Aminotep IV, naquela época dele, foi criado. Hoje, o Rosacrucianismo vem daquela época. É, eu fui me interessar a isso quando eu estava lá e eu fiquei sabendo. Eu cheguei a ir até ter uma biblioteca direcionada a várias coisas e é uma religião, uma filosofia, e eu respeito muito, no qual eu vi na capa a representação de Akhenatom. Seria interessantíssimo eu poder conhecer e saber todo o trabalho que eles fazem em torno disso. É, quando a gente estava conversando aqui em off, você disse que tinha, no intervalo comercial, você disse que tinha trazido uma fotografia dele, né? Trouxe. Mas estamos tendo papo aqui, ele deve ter passado e eu não vi, porque nós estamos conversando. Será? Com certeza, não sei. Ah, exatamente, é essa foto de... É andrógena essa foto. Exatamente, essa escultura. É andrógena, é a única escultura de Akhenatom no qual ele está assexuado na foto, é o único faraó assexuado, diríamos assim, e nós vemos muito bem a arte amarniana, através das coxas de Akhenatom e o rechonchudas, diríamos, uma cintura, o ventre, é claramente a arte amarniana. Aí está, bonitinha, eu queria ficar continuando aqui com você, porque eu adoro, eu adoro a egiptologia, você sabe, eu te confessei isso publicamente, mas tanta coisa para mostrar e boa. Você fica aí com a gente, você vai ver quanta coisa boa vai acontecer. Nós estamos recebendo mais uma vez a egiptóloga Flávia Haddad, que é parceira nossa quando o assunto é Egito. E na próxima você vem vestida de Indiana Jones. Te prometo. Tá bom? Obrigado, Guilherme. Ninguém me pega na próxima. Eu que te agradeço, muito obrigada. Se você ficar mais bonita assim, não tenha dúvida. Obrigada.